Bora lá rapaziadinha, tá na hora da gente analisar o material de marketing pro episódio 3 de The Ones Who Live, meus jovens. Temos aqui 30 segundos, essa promo foi extremamente curta e a gente vai esmiuçar todo o pouco conteúdo que a gente tem, né? Porque pouca coisa é revelada a respeito desse episódio 3, não só por causa que o teaser é curto, mas é porque a gente só tem o teaser. E esse é um episódio que diferente do episódio 2, não dá pra supor muito sobre a estrutura dele. No episódio 2 a gente conseguia saber exatamente sobre o que que ia ser o episódio, qual ia ser a estrutura, como ele ia acabar também. A gente sabia por causa que a gente já tinha o final do episódio no final do episódio 1, né? Então a gente já sabia meio pra onde que ia o bagulho. Agora tá meio nebuloso e que bom. Significa que eles estão escondendo o ouro. Todos os trailers que divulgaram, durante todo o material de marketing, cenas do episódio 3, do episódio 4, 5 e 6 quase não apareceram. Os trailers e o material de marketing quase todo foi feito com base nos dois primeiros episódios. Então a gente já viu praticamente tudo o que os trailers mostravam. Exceto um take ou outro, como esse aqui por exemplo, que é do episódio 3 e estava nos trailers. Mas o grosso de tudo que foi mostrado nos materiais de marketing já foi. É muito legal isso, esse marketing mais sem mostrar muita coisa. Guarda muitas surpresas pra hora do episódio. E a gente sabe também que os melhores episódios ainda estão por vir. Porque segundo as pessoas que já assistiram, foi liberado pra muita gente, inclusive gente que fez crítica e tal. Quatro episódios. Muita gente já assistiu quatro episódios e foi muito comentado que o melhor episódio é o quarto desses quatro episódios. E se o um e o dois já estão nessa qualidade, imagine algo melhor que isso. Será que já no terceiro teremos? Eu acho que é promissorzíssimo o que vem por aí. Mas vamos aí, ó. Já começamos aqui com essas falas, né? Da Jades e do Rick conversando no quarto. O Rick em choque, né? No final do episódio ele já estava em choque assim. Agora parece ainda mais em choque. Ele olhar de perigo, né? De quem tá correndo perigo. Porque a Jades vai usar ele, né? Vai usar dessa fragilidade com certeza. Talvez pra ganho próprio. Pra, sei lá, induzir o Rick a fazer coisas que ela queira e tudo mais. Já que ela sabe sobre o passado do Rick, sobre o passado da Michonne. E ela vai usar isso a favor dela, talvez pra crescer lá dentro da comunidade ou algo assim. Vai ser algo muito importante. Algo que vai tomar muito desse episódio. Essa manipulação da Jades para com o Rick. Que eu acho que deve também vir de outros carnavais. Eu acho que a Jades já manipulou ele outras vezes. Que isso não é a primeira vez que tá acontecendo. E a gente vai ver flashbacks, talvez, nesse episódio. Até porque tem algumas coisinhas ainda pra explicar a respeito do passado. Sobre a relação dos dois ao longo desse tempo. Tipo, sobre também a questão dos celulares. Eu acho que precisa de uma explicação de quem que foi que escreveu aqueles celulares. Quem que foi que desenhou naqueles celulares. Se foi a Jades mesmo ou se foi o Rick. A Jades sabe que esses celulares existem. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que precisa de ter um bagulho assim. E também vai ter muito coisa de Michonne. A Michonne se passando por Dana, né? A Michonne tentando ali se fazer de Joãozinho sem braço, né? Porque ela tá lá, ela é foda, ela é um A. Mas ela não pode se passar por um A de maneira alguma. Eles descartam os A's. O Rick e a Peltorne foram uma exceção. Então ela tem que se fazer, né? Aqui, ó. A gente tem o Rick e ela interagindo. Só que ela... Eles tão tipo, sei lá. Parece que eles tão fingindo que não se conhecem. Nesse lugar aqui. Que eu imagino que seja aquele lugar onde eles limpam os zumbis que vêm. E aqui a Jades fala, você sabe que isso não vai acontecer. Por causa, provavelmente, do fato de que o Rick tentou cinco vezes fugir e não conseguiu. Porque agora seria diferente. Eu realmente ainda tenho dificuldades de saber como que eles vão conseguir uma brecha pra escapar. Ou pra construir a liberdade deles, manos. Porque realmente parece que eles tão no ninho de cobras e que o cerco está fechadíssimo, manos. Tem uma mulher que me salvou. Aqui a gente tem a Michonne trabalhando, né? No muro, igual o Rick fazia. No mesmo muro, inclusive. Limpando. E eu acho que é aqui que vai ser o início do problema, né? Porque a Michonne é muito foda nisso. Ela é a Michonne. Uma das maiores matadoras de zumbis da história. E ela vai demonstrar uma proficiência fora do comum. Lidando com os zumbis. E isso vai dar pano pra manga. Porque vão começar a suspeitar dela. Você me salvou. E eu não quero que ela me levou. Temos aqui esse momento em que o Rick fala. Tem uma mulher que me salvou. E eu não quero que mandem embora. E ele tá... Tá em choque, hein? Tá em choque o meu mano Rick. Eu acho que essa aqui é a Pearl Thorne, né? A gente nunca viu ela com o cabelo solto. Mas imagino que seja ela mesma. Porque ela tem acesso ao apartamento do Rick. Esse aqui é o apartamento do Rick. Então eu acho que como a Pearl Thorne, ela demonstra que nesse episódio ela vai estar numa patente mais alta até que o do próprio Rick. A gente sabe que a intenção dela é fazer o que o Okafor queria. É jogar o jogo. Tentar mudar a CRM por dentro e tudo mais. Ela realmente vai seguir os passos do Okafor. Talvez até seja a sucessora de fato do Okafor. E então o Rick tá tentando convencer de que é melhor manter a Michonne por perto e não mandar ela embora. Provavelmente porque ela já tá suspeitando da Michonne. Que ela é, na verdade, um A. E vocês sabem, né? Vocês descartam os A's. Mas vai ser interessante pra ela manter a Michonne por perto. Porque a Michonne pode ser um aliado muito poderoso nessa quest da Pearl Thorne por fazer mudanças internas na CRM. Então, descartar a Michonne, eu acho que é uma coisa que a Pearl Thorne não vai fazer, né? Mas também não vai deixar eles irem embora. Isso, obviamente, assim como o Okafor fazia. Olha lá, aqui, ó. Ela disse que estava procurando por segurança na quantidade de pessoas. O problema é que ela não é alguém que depende dos outros pra segurança, né? E aí mostra aqui as cenas dela destroçando na serenidade os zumbis tendo um desempenho absurdo que é uma segunda-feira pra ela. É o que ela mais sabe fazer. Matar zumbis e tudo mais. E isso vai pesar pra ela. Eu acho que ela devia fingir fingir no bice, hein? Eu acho que ela devia fingir que ela é ruim, né? Fingir que ela tem dificuldade. Porque isso aqui é muito suspeito, mano. É muito suspeito isso aqui, doido. Tá maluco. Ela não parece como alguém que vive em outros pra segurança. Temos esse take aqui, né? O lugar onde eles aprenderam. Será que vai rolar um encontro aqui com a própria Peltorne e elas vão conversar a respeito disso? E aqui a gente vê, né? Minha pergunta é, quem é você? As suspeitas, né? Da Peltorne a respeito da Michonne. Quem é você? Just Dana. Just Dana. Fala de prontidão. Então é isso, né? Não vai demorar muito pra desmascararem a Michonne. Eu acho que a Peltorne não sabe a respeito da comunidade. Eu acho que ela não sabe a respeito de Alexandria e nem da Michonne. Senão ela teria reconhecido a Michonne. Eu acho que ela nunca viu os desenhos dos celulares do Rick, né? E ele queimou todos também. Só tem aquele que tava com a Michonne. Eu não sei se foi descartado também. Então, meu amigo, eu acho que ela não sabe quem é Michonne. Mas ela tá começando a suspeitar de que Dana possa ser algo importante pro Rick. Primeiramente porque o próprio Rick falou que não é pra descartar ela. Segundamente por causa do desempenho absurdo dela. Que parece muito com o Rick, né? O Rick também tem um desempenho foda. Também é um A. E isso vai gerar suspeitas. E como eu disse ali também, no início. A diferença de armaduras dos dois nesse take aqui. Você tem a Peltorne com essa armadura com as listras vermelhas já. O que talvez pode significar que ela subiu de patente. E agora ela está superior ao Rick. E talvez isso represente um grande problema. Eu imagino que esse episódio vai ter muito dessa politicagem que tá aqui constando, né? Ele vai ser sobre isso, sobre jogo de poder. Tanto entre Peltorne e Rick, tanto com Rick e Jades. E também Michonne e o resto tudo, né? Eu acho que esse é um episódio que vai ser parrudo, viu? E bem político e tudo mais. Bem jogo de poderes. Mas não só isso. Eu acho que tem alguma coisa que vai acontecer nesse episódio aqui que não consta em nenhum trailer. Na verdade eu acho que várias coisas. Porque é muito pouca coisa que a gente tá vendo por esses trailers. Um episódio The Ones Will Live não vai ser só isso. Tem coisa que eles estão escondendo e muita coisa que eles estão escondendo aqui. Então, além disso que a gente consegue ver aqui e retirar, extrair desses trailers, vai ter muito mais coisa do que isso. Eu acho que vai muito além do que a gente tá esperando. Se vai ser o episódio mais fraco, entre aspas, do The Ones Will Live, eu já não sei. Porque o primeiro e o segundo estão lá em cima, né? A barra deles estão lá em cima. Eu só gostaria que eles mantivessem pelo menos aquele mesmo nível. Ou até mesmo superassem, né? Não sei se superarão. Porque agora a barra tá muito lá em cima desses primeiros dois episódios. Mas eu acho promissor pra caramba, né, mano? Eu estou realmente comprado pra essa série e realmente empolgado pra tudo que eles querem mostrar pra gente. Esse é o momento da narrativa evoluir, né? Porque a primeira etapa dessa série já foi concluída. Que é a etapa de demonstrar os personagens, explicar o que aconteceu durante os saltos temporais. Como que os dois se encontram. Agora é hora de dar um passo à frente. Evoluir os temas e as narrativas. Começar a construir aí o que vai ser um clímax ali no terceiro ato. Então eu acho, meus amigos, que grandes coisas vão rolar aí que a gente não tá prevendo. E digo mais. Acho que esse episódio termina com um grande gancho potente, sabe? Um grande gancho potente. Sobre isso aqui, eu vi umas pessoas falando que esse take aqui, lindo take inclusive, né? Seria a Michonne e o Rick fugindo e os helicópteros indo atrás deles. Não acho improvável. Mas acho que seria uma ideia burra. Uma ideia estúpida. Porque eles não sabem quem mais sabe a respeito de Alexandria. A respeito do pessoal do Rick e do próprio Rick. Então fugir nessas atuais circunstâncias. Correr o risco da CRM retalhar a comunidade deles. Seria muito arriscado. Não acho que eles vão tentar fugir. Pelo menos não agora. Eu acho que eles vão tentar jogar o jogo. Eu acho que muitas dificuldades, tanto do Rick e principalmente da Michonne, vai ser algo que vai ser muito explorado nesses episódios. Sabe? As dificuldades de se jogar o jogo. As dificuldades de conviver com essa realidade da CRM que é extremamente reprovável por aqueles dois, né? Pelo Rick e pela Michonne. Então esse vai ser o grande drama dos dois. Mas o que você acha que vai acontecer neste próximo episódio, meu amigo? Comente aqui embaixo na área dos comentários. É livre pra que você possa fazer isso. É claro, respeitando o coleguinha do lado. Assista o próximo mundo que tá aí. Entra aí no canal. Você vai ver. Tem quatro episódios da nossa série pós-apocalíptica de animação ambientada no Brasil, meus amigos. Tem quatro episódios aí. É a obra que eu mais tenho orgulho aqui na internet. Então fica atento. Assista. E me diga o que você acha lá na área dos comentários também, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez por toda a audiência, pessoal. Por ter assistido até aqui. Até mais. E falou.